É cavalo de varão O último vídeo Hoje dia 19 de agosto Para daqui a pouco viajar Para sua nova residência Muito obrigado Henrique Pela confiança em nosso trabalho Você adquiriu um belo potro de marcha picada É show papai Ara Sibeli Fraga Fazendo mais uma entrega aqui Do caráter da Sibeli Fraga Que está indo para o seu Henrique Madeirite Em Matheus Leme No estado das Minas Gerais Ara Sibeli Fraga semeando a marcha picada Para todo o Brasil Muito obrigado Henrique Pela confiança em nosso trabalho Você adquiriu um belo potro de marcha picada Está indo aqui pelo frete do Éder Esse também eu recomendo É um frete diferente não, estranho Henrique, olha Seu cavalo aqui Já embarcado O caminhão, cestinha de feno cheia Tudo direitinho Com fé em Deus Daqui para sábado ele está aí Ara Sibeli Fraga Semeando a marcha picada Para todo o Brasil É show papai E aí E aí